Vai devagar, vai devagar. Donati já tá com aquele fio na barriga, né, Donati? Não tô não, tô de boa. Tá tranquilo, Donati? Tá tranquilo, tô tranquilo. Confio plenamente no time do Abel Ferreira e aposta uma vitória hoje. 1x0 é goleada. 1x0 é goleada, é verdade. Rapaziada, a gente vai entregar uns conflitos aqui, ó, pro bolão da TV Alviverde. Você ainda que não cadastra o bolão da TV Alviverde, tem que cadastrar. Tem pipoqueira, tem televisão, tem caixinha de som, tem tudo, Donati famosaço, Donati. Tá famoso, Donati. Ah, graças a Deus, né, o pessoal abraça muito o nosso trabalho. É verdade, né, o pessoal abraça muito o nosso trabalho. É verdade, né, o pessoal abraça muito o nosso trabalho. É verdade, né, o pessoal abraça muito o nosso trabalho. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians. É verdade, né, o pessoal abraça muito o nosso trabalho. Aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quando eles vêm jogar aqui, o negócio é embaçado. E o palpite, Nó, Lu? O palpite, 2x0 o Palmeiras hoje. Rony. Vamos ameaçar, né? Rony, Rony. É, rapaziada, vamos lá pro gol norte agora. Donati foi lá pro gol sul. Vamos chegar ali no meio da mancha ali e filmar ali tudo de perto ali. Esse jogo aí tem que cantar, né? Rony, 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 Rony. Rony, 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 Rony. Rony, 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 Rony. Rony, Rony, Rony. Olha quem chegou É Rafael, o rodante do portão Olhe, 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 olá Vem cá, vem cá Arthur, Arthur, Arthur O Rony vem ali E o Luiz vai pegar tudo Ele, 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 ele Se for a gente Na mesma vida Vou dar sorteio Abra a fedeira Com ele, se não vai te ver Vai chover, vai chover Gosto de sução de feverem polêmico Dê no camado Duca má que a luta Vai dar Sacité de luta É Vente Lá tudo é saco de luta Luta Prodeira da gole Caratil Dê no sacão E nos armadilha Vão ser pior Vão ser pior Vão ser pior Vão ser pior Tempo Vem cá Amém. 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 Cara, começamos o melhor. Fizemos o primeiro gol. Ficamos o melhor do jogo absoluto no primeiro tempo. Segundo gol merecido. Agora administrar. Se deve fazer mais, deve fazer mais. Mas garantir uma boa vantagem. É, rapaziada, final de primeiro tempo. Palmeiras 2. Gambazada a zero. Tomara que faça mais uns dois ou mais uns quatro, né? Mas tá bom, valeu. É, rapaziada. Vem aí. Trava gol, hein? Música 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 37 minutos, vem aí Giovanni que tem lixa de riso. Esse moleque tinha tentado antes, na minha opinião. Tem que ficar na frente da boca! Chega no carro! As costas, Giovanni, caralho! Sofremos no final, mas graças a Deus deu tudo certo. Tomou esse gol aí. Na verdade, um gol totalmente chorado. Tô esperando o Donati aqui pra gente gravar mais algumas coisas. É, Donati, final de jogo, Palmeiras mais uma vitória em cima deles, né? Nem lembra mais quando foi a última vez, né Donati, que você viu o Palmeiras perder do gambá, né? Cara, foi, eu lembro, eu lembro que a gente conversou disso, foi um jogo mequetréfico. Foi um jogo mequetréfico e o Palmeiras tava reserva. É, o Palmeiras tava reserva naquele jogo lá. É, mas tá bom, mano. Aumenta a paternidade em cima dos caras, jogando eles mais na crise. E a gente segue firme rumo aos nossos objetivos. Mais um bom jogo do Palmeiras. Teve suas dificuldades, teve seus momentos tensos na partida, como todo jogo tem, mano. Vitória importante, vitória importante. O Palmeiras mereceu a vitória, podia ter vencido até por mais na minha ótica. O Palmeiras não fez nada, nem o próprio gol deles. Verdade, Donati é resolvido a partida em 30 segundos, hein? É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, ativa o sino. Vão ter outros vídeos aí do jogo. E é isso aí, grande abraço pra todo mundo.